Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Terceira Visão, transmitido aqui pelos canais do portal Assisit. Hoje, com coordenação técnica do jornalista Matheus de Horácio e direção-geral da Bruna Fernandes. Recentemente, a cidade de Assis teve uma verdadeira revolução por conta da notícia de que o prefeito havia mandado à Câmara Municipal um projeto de lei instituindo a cobrança da taxa do lixo. Muitas pessoas se mobilizaram nas redes sociais, muita gente discutindo que era um absurdo, que em tempos de inflação altíssima, de desemprego avassalador, não fazia sentido se colocar mais uma cobrança sobre o bolso da população. Mas eu queria entender por que, afinal de contas, uma taxa, por conta de um saquinho de lixo, tanta polêmica. Por que, na verdade, é necessário cobrar um valor para coletar lixo? Sempre foi coletado e não se cobrou nada. O que aconteceu que agora vem essa determinação, essa proposta do nosso prefeito, pedindo para cobrar uma taxa de lixo? Bom, a história vem lá de trás. A história vem já de muito tempo, quando se criou o marco regulatório dos resíduos sólidos, que foi recentemente, na verdade, em 2020, foi revisto, foi criado um novo marco regulatório do saneamento básico, que muda muitas coisas sobre o código anterior, e, portanto, essas mudanças estão sendo discutidas, mas o mais discutido, obviamente, até porque o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, enquanto não se mexe no bolso, ninguém está muito preocupado com o meio ambiente, com a ecologia, para onde está indo o lixo. O que importa é que eu coloquei ele na minha calçada, ele passa a não ser mais um problema meu, passa a ser um problema do Estado, o governo, que se lixe literalmente. Então, para esclarecer para nós aqui essas dúvidas que todos temos, que, inclusive, estão provocando exatamente hoje na Câmara Municipal de Assis a realização de uma audiência pública para que os vereadores possam ouvir a população, nós aqui, no programa Terceira Visão, tentando colaborar com a riqueza de informações que o assunto exige, nós convidamos duas pessoas que são diretamente ligadas a esse tema, um por força do ofício aqui, e o outro por uma questão de opção profissional, que são, na verdade, o doutor Fábio Nosaki, que é atualmente o secretário de Planejamento, Obras e Serviços da nossa cidade. O doutor Fábio, ele também já foi aqui no mandato anterior, ele foi o nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente. Então, é uma pessoa muito conectada com a questão ambiental, é uma pessoa muito dedicada, também ocupa a função de coordenador da defesa civil, ou seja, é uma pessoa que entende, junto ao coordenador de defesa civil, os impactos que o lixo causa, por exemplo, nos córregos e rios que cortam a nossa cidade, porque cada saquinho desse que cai no leito de um rio, ele vai entupir esse canal, vai virar uma inundação em algum ponto da cidade, e aí a defesa civil é obrigada a ser acionada. Então, ele está diretamente ligado ao assunto resíduo sólido, por duas funções que ele exerce, tanto na defesa civil, quanto na Secretaria de Obras, que é a responsável pela coleta e desistirão do lixo aqui do nosso município. Muito obrigado, doutor Fábio, muito obrigado por estar conosco, e trazer esclarecimentos para nós aqui. Obrigado, professor Ulisses, obrigado a toda a equipe do canal AssisCity, é uma honra estar aqui ao lado do doutor Fabrício, que é uma autoridade no assunto, e eu espero poder contribuir com o tema da melhor forma possível, esclarecendo, inclusive, qual é a situação da cidade de Assis, nesse estado da arte, nesse status quo desse momento. Então, é um grande prazer estar aqui. Bom, conosco também está o doutor Fabrício Soler. Esse título de doutor, no caso dele, tem um peso muito especial, porque ele tem muitas titulações na área do direito voltado para a questão do resíduo. O doutor Fabrício tem uma larga experiência em consultorias nessa área ambiental, nessa questão de gestão do lixo. Só para resumirmos, ele tem um trabalho de consultoria junto à Organização das Nações Unidas, a ONU. E aqui no Brasil, ele tem participado de várias discussões, muitas delas, que inclusive serviram de base para a nova redação do marco regulatório. Então, é uma pessoa que pode nos dar o balizamento jurídico que nós precisamos, até para depois entender como é que vai acontecer a coisa no dia a dia, na parte operacional. Então, muito bem-vindo, doutor Fabrício, muito obrigado. Nós aqui da cidade de Assis, ficamos muito honrados com a sua presença. Professor Ulisses e o pessoal que nos acompanha, primeiro, uma boa noite. registro a satisfação de participar aqui do Assis City, na companhia do secretário, Fábio, e também na sua companhia e com todo o time envolvido aqui, como a Bruna, como a Deus, que nos apoiam nessa discussão da Lei de Saneamento, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em particular, da cobrança ou da sustentabilidade econômica financeira do serviço de manhã de resíduos sólidos. Fabrício, o que é isso? Cobrança de taxa ou de tarifa para o serviço. Nós vamos debater aqui, vai ser um prazer, até porque o momento é muito oportuno, o município discute essa matéria, mas já antecipo. Fabrício, o município pode ou não pode? O município deve, deve, deve cobrar o gerador do resíduo. Se eu moro em Assis, eu gero resíduo, o município coleta, transporta, faz o gerenciamento, portanto, por consequência, eu devo arcar com o custo na qualidade de gerador. Mas nós vamos tratar aqui um bate-papo produtivo contigo e com o Fábio, para a gente poder aqui aclarar quem acompanha aqui o Assist City sobre o que é, do que se trata e para onde vai essa regulação. Doutor Fabrício, o senhor, não sei nem se vamos continuar o programa, o senhor já vem com essa notícia triste de que vai ter que pagar, vai ter que pagar, eu vou embora, eu vou, pelo amor de Deus, você me desanimou, achei que você vinha aqui dizer que estava tudo errado, que tinha um outro caminho. Bom, então vamos lá, agora deixa eu devolver para você. Não, 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 veja, veja, não. Agora você me provocou, você me provocou, você me provocou, Ulisses, porque, olha, se não cobrava, é o que estava errado. Entendeu? O fato do município não ter cobrado anteriormente não significa que ele estava certo. Então, acho que essa primeira mensagem que nós, na qualidade de geradores do resíduo, porque não é o município que gera resíduo, é isso que precisa ficar claro para o cidadão, nós geramos resíduos. E o cidadão precisa entender o seguinte, Ulisses, só para eu aqui fazer uma consideração inicial, ao dar a descarga e abrir a torneira, chega a água, sai o esgoto, eu pago por água e esgoto. Ao ligar, fazer uma ligação, eu pago, telefonia. Ao acessar a internet, eu pago a internet. Então, ao ter TV a cabo, eu pago o serviço, porque cargas d'água, se entende que o manejo do resíduo, coleta e transporte, é gratuito. Não é, é um serviço, uma utilidade que é apresentada ou disponibilizada ao usuário, ao gerador do resíduo, entendo, com base na legislação vigente, que nós temos, sim, na qualidade de geradores, de custear esse serviço para que o orçamento do município, Ulisses, seja liberado para outras prioridades do município, lazer, guarda municipal, educação, saúde. Então, só para começar aqui e não criar grandes expectativas de que não deve, que não deveria ser cobrado. Então, vou aproveitar aqui o seu microfone aberto e fazer uma pergunta. Dá para dar uma resumida, pelo menos nos principais pontos, para o nosso ouvinte entender o que é o marco regulatório, o que é o marco regulatório dos resíduos sólidos e o que foi essa alteração que houve no saneamento básico. Vamos lá, vou tentar sintetizar aqui para o pessoal. Nós temos no Brasil uma política nacional de resíduos sólidos, que é a Lei Federal 12.305 de 2010. É a política nacional. O que ela determina? Ponto mais importante, Ulisses, que veja, tem que eliminar os lixões. Nós moramos num país de 5.570 municípios que, infelizmente, 2.500 ainda se valem de lixões, contaminando o solo, água, comprometendo a saúde pública, sendo uma fonte permanente de poluição. Então, a política nacional de resíduos previa que isso aí deveria ser eliminado do território nacional. A política também traz a previsão dos municípios elaborar em planos municipais de gestão integrada de resíduos, que é basicamente um plano diretor do resíduo. O quanto gera de resíduo? Quem transporta? Quem dispõe? Aonde é gerado? Como é que funciona esse gerenciamento do resíduo na cidade de Assis por intermédio de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos? E o novo marco de saneamento, já emendando, trouxe um ponto muito importante que é reforçar a sustentabilidade econômica financeira do serviço, Ulisses? Que serviço, Fabrício? Coleta do resíduo na porta de casa, transporte, separação e envio para o aterro sanitário. Isso já é uma obrigação desde muito tempo. Sempre se buscou a sustentabilidade econômica financeira. E o que é sustentabilidade econômica financeira? Asegurar que seja cobrado recurso suficiente para fazer frente à despesa. eu tenho que pagar a empresa que faz ou se é o município que faz a coleta, transporte e destinação. Então, quem que deve arcar com esse custo? Quem gera o resíduo, que não é o município, é o gerador, sou eu e os outros moradores e residentes em Assis. Então, esse é o ponto importante que o novo marco de saneamento trouxe, Ulisses. E veja, olha que ponto sensível. se o município não estabelecer a cobrança, o gestor pode responder por improbidade, porque ele está renunciando à receita. Por isso que a população precisa ter clareza que não se trata de um novo, uma nova cobrança. Isso já poderia ser cobrado, depois certamente o secretário Fábio vai esclarecer para a gente, já poderia ser cobrado parcialmente no IPTU ou integralmente, ou cobrado numa fatura específica. Significa o quê? A taxa do resíduo. Então, esse é o ponto cerne central do novo marco de saneamento, assegurar a sustentabilidade do serviço. E, mais uma vez, Ulisses, antes de passar a devolver a palavra para você, se eu não tiver a sustentabilidade financeira do serviço, eu comprometo o orçamento municipal pagando o serviço de manejo de resíduos ao invés de aportar na segurança pública, lazer, habitação, turismo, dentre outras prioridades. Que aqui eu não tenho como cobrar. Eu não tenho como cobrar o cidadão pela segurança pública, obras de lazer, turismo, mas no resíduo, eu não só tenho que fazer isso, mas é uma obrigação prevista no novo marco do saneamento. Então, acho que, para começar um pouco, para aclarar para o pessoal que nos acompanha aqui, é essa, talvez, o reforço que o novo marco do saneamento traz de forma bem contundente. Não é uma faculdade. O município não é que ele pode cobrar, ele deve cobrar, sob pena de responder por renúncia de receita. Bom, eu vou me recuperar um pouco do susto aqui, ouvindo o Fábio Nosac, porque, doutor Fábio, diga uma coisa, ele falou que tem que pagar porque a gente gera o lixo, mas sempre foi assim. Por que a gente tem que pagar agora? Ele está explicando que é uma questão legal, quer dizer, não é uma questão nem de decisão do gestor municipal. Mas, antes de ver como é que fica a questão do pagamento na nossa cidade, passa para o nosso internauta uma ideia do quanto a gente movimenta de lixo na cidade. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui e eu cheguei no número de um quilo de lixo por habitante no Brasil. Então, vamos imaginar aqui que cada habitante gera um lixo em média, em média. Tem gente que gera muito mais lixo, tem gente que gera menos, mas nós estamos, pelo menos, o último censo realizado aponta-se isso com 105 mil habitantes. Estamos falando, então, de um montante de 105 toneladas de lixo por dia. Imaginando que um caminhão carrega 4 toneladas, eu estou imaginando aqui que nós temos uma frota de 26 caminhões trafegando de lá para cá carregado de lixo. E, afinal, para onde vão esses caminhões? Pode falar para a gente disso, Fábio, por favor? Com certeza, Ulisses. A cidade de Assis, hoje, ela coleta e destina o lixo através de uma estação de transferência de resíduos sólidos, que é o conhecido como transborgo, e esse lixo ele é enviado para um aterro sanitário na cidade de Quatá, ou seja, ele está sendo exportado para uma outra cidade, para um aterro sanitário, haja vista que nós não temos um aterro sanitário aqui na cidade de Assis. Nós encerramos os passivos no aterro controlado que tínhamos, que é um aterro que é disposto resíduo direto no solo e hoje a cidade de Assis nós temos gerado em torno de 2 mil toneladas por mês. Então, nós estamos falando em um ano em torno de 24 mil toneladas de lixo por ano. Além desse lixo, que é o lixo que realmente já foi separado aquilo que é reciclável, além desse montante, nós temos aquilo que é coletado pela coleta seletiva, hoje a coleta seletiva na cidade de Assis. Apesar de uma baixa adesão da população, que inclusive é uma preocupação, nós temos que ampliar a coleta seletiva, nós temos que ter mais adesão, mais promoção desse serviço. Hoje ela é feita pela cooperativa Coca-Sis, que é uma cooperativa, uma das primeiras cooperativas do estado de São Paulo, que faz esse serviço em 100% da cidade. A frota hoje, eu não respondo pela coleta cotidiana, eu, na verdade, hoje é uma parceria junto com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, junto com a secretária Ana Paula, onde eles têm a coleta cotidiana. O que a Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços faz é a gestão do transbordo, ou seja, é levar esse resíduo para a cidade de Coatá, cuidando da licença ambiental desse espaço, que é a estação de transferência, e fazendo o transporte desse resíduo. Então, vamos dizer, são duas secretarias que interagem nessa questão. Então, a Secretaria de Meio Ambiente faz a rotina de coleta nas casas, e a rotina de coleta em Assis, ela ocorre todos os dias, praticamente, da semana, ela ocorre de segunda a sábado em 100% da cidade. Então, é realmente uma coleta até, vamos dizer assim, excessivamente consistente, porque, e mesmo assim, vemos uma situação de lixo, muitas vezes, em local inapropriado, em momento inapropriado, e isso sem falar do resíduo sólido da construção civil, que é um caso à parte, onde nós também temos um local, doutor Fabrício vai poder, de repente, comentar, nós temos aqui um aterro municipal de resíduos de construção civil, e estamos encerrando esse aterro, esse serviço, como o doutor Fabrício comentou, e é necessário responsabilizar o gerador, e esse serviço, ele vai ser resolvido pela iniciativa privada. Então, a partir de janeiro de 2015, nós encerraremos o último aterro que temos em Assis, que é o aterro de construção civil, e essa solução passará, então, pela iniciativa privada, mediante a cobrança também. Muito bom. É complexa a operação, né? essa ida para a coatá, ela deve ter um custo também do uso do espaço de coatá, quer dizer, nós pagamos a coleta, pagamos o transporte disso, em algum momento você tem que passar de um caminhão para o outro, porque o caminhão não deve poder ir vazio, tem que ir cheio, é muita mão de obra envolvida, então, depois vamos aí para tentar fazer uma continha e chegar no quanto é isso. Mas eu queria voltar, então, no doutor Fabrício, ele foi aprovado agora em 2020, o que trouxe esse novo marco do saneamento com relação à água, ao esgoto e ao resíduo? O que mudou o marco anterior para esse novo? Vamos lá, Ulisses, eu acho que assim, água e esgoto, a regulamentação do novo marco do saneamento institucionalizou a regionalização, dando mais segurança jurídica para investimento privado. Em resumo, olha-se uma determinada região, 3, 5, 10, 15 municípios e você faz uma concessão, o Estado faz uma concessão. Significa o seguinte, ele concede para o setor privado por 15, 20, 30 anos, para o setor privado fazer uns investimentos naquela região para ter água tratada, esgoto tratado para aquela população até 2033, que é a meta do novo marco do saneamento. Veja, nós temos hoje no país os seguintes números, 30 milhões de brasileiros não têm água tratada e 100 milhões de brasileiros não têm esgoto tratado. Então, o novo marco do saneamento, especialmente para água e esgoto, trouxe essa possibilidade de recepcionar investimentos do setor privado empresarial, especialmente por meio das concessões, das parcerias público-privadas e olhando sempre uma questão regional, olhando municípios que são geralmente que porventura podem ser superavitários e municípios com uma arrecadação que tem um caráter mais social, menor arrecadação, município mais pobre, então você olha de forma regional uma prestação regionalizada. Então, esse é um ponto importante que veio de alteração na água e no esgoto. Então, mais uma vez, dando segurança jurídica para a iniciativa privada adentrar nesse segmento de água e esgoto. Isso até então geralmente eram regulamentações locais e, de certa forma, com o novo marco de saneamento, permitiu uma abordagem mais regionalizada. Então, e isso tem acontecido com sucesso. Já temos, por exemplo, só para vocês terem um número, o que significa 35 milhões de brasileiros sem água tratada? É a população do Canadá. É equivalente à população do Canadá sem água tratada. 35 milhões de brasileiros não têm rede de abastecimento de água tratada. O tratamento de esgoto, o que significa 110 milhões de brasileiros sem tratamento de esgoto? significa a população da França e da Espanha somadas sem tratamento de esgoto. Ou seja, lançando esgoto contaminando os garapés, cursos d'águas, rios e etc. Isso em 2021. E no lixo, no resíduo, conforme o secretário atentou, nós temos ainda vários municípios que encaminham para aterros controlados, que é destinação inadequada e para lixões. Isso tem que acabar, Ulisses. Tem que acabar. O novo marco de saneamento, então, para a água e esgoto, trouxe essa gestão regionalizada e para o resíduo, também a gestão regionalizada, mais um viés mais para a disposição final, que, porventura, são aterros regionais, exemplo do que o secretário comentou, que possa atender 3, 4, 5, 8, 10 municípios. Não precisa ter um aterro sanitário em cada município. Um regional que pode ser privado que atenda a um conjunto de municípios. E veja só, deixa eu trazer mais um dado aqui que eu quero compartilhar com vocês, Ulisses. Olha só que dramática a situação no Brasil. Domicílios sem, deixa eu pegar aqui, com serviço de esgoto. Com serviço de esgoto. Só para você ter uma ideia, aqui, para quem está acompanhando nossa conversa, na região sudeste, 76% dos domicílios têm serviço de esgoto. Tem. Na região norte, menos de 8% dos domicílios têm serviço de esgoto. Então, esses números não podem perpetuar, Ulisses. Então, por isso que o novo marco de saneamento traz essa visão da gestão regionalizada para água e esgoto e na questão de resíduos visa eliminar os lixões definitivamente e em conjunto, que é o ponto central, na minha opinião, e que a CIS está discutindo hoje, é assegurar a sustentabilidade econômica financeira desse serviço. assegurar que o município cobre do gerador do resíduo um valor suficiente para fazer frente às despesas. E aí, pelo que eu estou observando, a audiência pública me corrija, que vai discutir ou que está discutindo exatamente esse tema e a importância de levar a informação correta. E veja, mais uma vez, não se trata de um novo imposto, uma nova cobrança. Por vezes, essa cobrança já era feita no IPTU ou de forma isolada e não recolhia os valores suficientes para cobrir os custos do serviço. Isso é importante a sociedade ter clareza. Não se trata de um novo imposto. Não é uma nova cobrança e sim algo que já deveria estar sendo realizado há muito tempo. Lembrando, se não fizer, pode incorrer o gestor público em renúncia de receita. Renunciando, porque ele tem uma obrigação de implementar, de assegurar essa cobrança. Muito bom. Nós tivemos aí imagens da Câmara Municipal aqui de Assis no momento em que está acontecendo uma audiência pública justamente para discutir a proposta do projeto do prefeito José Fernandes sobre a instituição no município da cobrança da taxa do lixo. Essa é uma audiência pública. A votação do projeto vai acontecer no próximo dia 13. Então, eu ficaria muito feliz se os vereadores, o presidente da Câmara, o senhor Vinícius Simili, se ele pudesse anexar o nosso programa às várias questões que eles estão levantando hoje, até porque eu acredito que está sendo riquíssimas as informações aqui passadas tanto pelo Fábio Nossack como pelo doutor Fabrício Soler, que realmente vão muito além do que talvez a gente consiga discutindo só aqui olhando o município. A sua visão, doutor Soler, de que a coisa vai muito além do que o próprio município, é uma coisa que as cidades do interior, principalmente as cidades de médio, pequeno porto que é ali nós aqui de Assis, às vezes a gente não tem muito essa noção de que, além da nossa janela, tem um mundão aí muito grande para a gente poder observar. A gente só enxerga mesmo a nossa calçada, se preocupa muito com o buraco ali na nossa calçada e esquece, quer dizer, é como aquele ditado que fala que a gente olha muitas vezes a árvore e esquece que estamos dentro de uma floresta. Então, muito obrigado pela sua consideração e espero que ela ilustre a Câmara dos nossos vereadores. E voltando, então, ao doutor Fábio Nosac. Fábio, doutor Fabrício, ele coloca a importância da regionalização. Você falou que o nosso lixo não fica aqui, vai para Aquatá. Numa entrevista anterior que a gente teve com o prefeito de Itarumã, o senhor Oscar Gose, ele também é uma pessoa muito preocupada com essa questão ambiental. Aliás, nós estamos meio felizes aqui na nossa região porque a maioria dos prefeitos é sensível a essa questão, muito embora a gente ainda esteja numa área eminentemente rural, com disputas de espaços, mas a questão ambiental eu acho que ela já está na veia de todo mundo. Então, eu queria ouvir de você um pouquinho como que está a relação da cidade de Assis com as outras cidades, qual o posicionamento do CIVAP frente a isso? As outras prefeituras também já estão se programando para fazer essa cobrança? É perfeito, professor Ulisses, exatamente esse é o momento em que nós temos que instituir essa taxa, então todos os municípios têm, e tem um prazo para isso, então aqueles municípios que ainda não fazem vão realmente ter que correr atrás desse prejuízo porque já é assim o tardar da hora para esse tipo de discussão. E aqui na cidade de Assis, nós sabemos que a população é muito assídua politicamente, participativa, e se preocupa com isso, e a gente sabe que é polêmico porque nós pagamos altas taxas em tudo, então tem essa questão política, tem essa questão técnica. Aqui nós temos um consórcio que é um consórcio muito sólido, o CIVAP Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, tem mais de 40 municípios aderidos a esse programa, e recentemente eu até participei de uma comissão técnica para montarmos uma licitação para uma solução mais inteligente, mais sustentável para o lixo, que é uma transformação do lixo em energia, então existem diversas técnicas, em outros países isso já não é novidade, e é interessante essa forma de pensar, porque na Europa, por exemplo, todos têm a ideia de um padrão de primeiro mundo, onde tudo é melhor, tudo é mais limpo, e se a gente for olhar para essa questão do resíduo sólido nesses países, lá já é cobrado, lá já tem inclusive os dias corretos para determinados resíduos, então tem uma ordenação muito boa, e que dá inclusive a possibilidade operacional de tratar esse resíduo depois, de transformar esse resíduo depois, de devolver aquilo que pode ser devolvido para a cadeia produtiva, e aquilo que realmente é um problema e que precisa ser sanado de outra forma, transformá-lo em energia, e aquele resíduo realmente perigoso, aquele resíduo realmente que não tem uma forma, aí sim, uma solução de realmente isolar esse material, então, nós caminhamos para esse sentido, mas ainda temos infelizmente muitos municípios com o chamado aterro controlado, que na verdade é o que? São valas e trincheiras onde o lixo da cidade vai ser disposto diretamente ao solo, vai contaminar o lençol freático, vai ter problema de contaminação no meio ambiente, e o aterro de resíduos, por mais que ele tenha impermeabilização, por mais que ele tenha coleta de churume, ele vai ter um passivo ambiental ali naquele local que vai ficar por séculos e ele precisa ser resolvido também, e passa por tudo isso a cobrança da taxa de lixo para dar aí a sustentabilidade econômica de uma transformação onde muitas vezes a tecnologia é cara, o investimento, a municipalidade não tem condição de fazer o investimento numa usina em algo que realmente faça essa transformação e a solução consorciada ela é ideal para tudo isso, o consórcio tem discutido isso e eu acredito que dentro do próximo ano já vai haver aí a projeção de uma usina de transformação aqui para o consórcio na região atendida pelo CIVAP, então isso é muito positivo. que a Câmara e a população assistam essa live com o doutor Fabrício para que aprenda também sobre esses conceitos e sobre a legislação que muitas vezes é difícil levar para todos assim, de forma tão clara e objetiva. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma paradinha para a gente dar um pouco de atenção aqui às pessoas que estão fazendo comentários aqui pelo Facebook, então eu queria já começando agradecendo aqui o senhor José Aparecido Santos, o Rodrigo Caetano, a Eliane Tone, Maria Isabel da Silva, José Aparecido Santos novamente e o Tiller Borges da Silva, Dorothee Cruz, Maria José Francelino Nogueira, então deixa eu só pegar dois comentários, três comentários aqui que eu acho que o doutor Fabrício pode nos ajudar a responder. O José Aparecido Santos, ele coloca basicamente a preocupação dele é com a questão do aproveitamento da mão de obra nesse ciclo todo de tratamento dos resíduos. Então eu vou ler como ele escreveu aqui, na Constituição Federal, na Constituição Federal, sendo que saneamento básico é competência do Estado, exatamente por se tratar de saúde pública, conforme conforme artigos 196 a 200 da Constituição, provavelmente, porque os municípios, como titulares dessas políticas públicas, não cumprem essas legislações, que é o antigo marco regulatório que ele fala, que fundamenta, inclusive, esse novo marco, perfeito, esse saneamento básico feito de quatro eixos, incluso o resíduo sólido e, assim, fazer reavaliação do plano municipal de saneamento básico de Assis. Ele está querendo fazer uma ligação entre uma coisa e a outra, o federal e o municipal, municipalizando toda essa política de saúde que pode gerar emprego, sobretudo, uma fonte de renda enorme e sustentável para o município. Ele quer saber se isso pode ser viável. A dona Maria Isabel faz uma crítica aqui, questionando se, pelo menos, fizesse uma coleta decente e limpeza das ruas. Ela tem uma visão de que a coleta diária não está sendo feita a contento, pelo menos, na opinião dela. Mas a segunda pergunta do Zé Aparecido, ele fez uma visita ao município de Penápolis e ele está fazendo uma comparação aqui, dizendo que Penápolis cumpriu toda essa legislação entre 2005 e 2007, até, inclusive, antes do marco regulatório, tornando-se exemplo nacional de realização do plano municipal de saneamento básico. E ele fez isso com participação democrática popular, na opinião do senhor José. Então, ele faz esses dois comentários, a senhora Maria Isabel fez essa crítica. Gostaria, então, que o doutor Fabrício comentasse um pouco como é que fica a questão da utilização da mão de obra. Porque a gente está falando muito em terceirizar atividades, quer dizer, você não teria isso sobre o controle do servidor público. isso aí passaria para a iniciativa privada, que, obviamente, faria o serviço na expectativa de obter lucro com ele. E aí, como é que fica o aproveitamento de pessoas? Uma empresa, ela normalmente não está muito preocupada com o recurso humano. Isso aí, há como direcionar isso a partir de leis municipais, doutor Fabrício? Vamos lá. Com relação à questão dos profissionais, várias das empresas têm trabalhado na qualificação da mão de obra local, estimulando a capacitação de colaboradores e funcionários do próprio município. Isso com cursos via Senai, dentre outros cursos de treinamento e capacitação. e, naturalmente, empresas como essa de saneamento, especialmente da iniciativa privada, têm uma boa qualificação profissional. Eu acho que é isso que leva também para a região, entendeu? Para ter profissionais cada vez mais qualificados, preparados. Caso contrário, nós temos aí as grandes concessionárias estaduais que, por muito tempo, deixaram de investir na infraestrutura necessária de tratamento de água, esgoto, resíduo, e a gente teve esse cenário horrendo aqui que eu acabei de narrar. Então, assim, não estava dando certo. Talvez aqui na região sudeste nós tenhamos uma situação muito particular, que nós temos água tratada em grande parte dos municípios, temos o afastamento de esgoto, tratamento de esgoto em grande número de municípios, mas não é a realidade do Brasil. Então, especificamente a questão de mão de obra, eu acredito que é uma preocupação das próprias empresas e privadas. E veja, eu dou aula em curso de MBA de saneamento, que as próprias empresas se preocupam em capacitar os colaboradores e fomentar, inclusive, a contratação de mão de obra local. Quanto à Penápolis, eu queria cumprimentar a iniciativa, pelo que eu estou entendendo, além do plano, deve ter a cobrança também do serviço, não só o plano, que o plano é uma ferramenta de planejamento, mas a cobrança em si do serviço. E chama atenção por cuidado, pessoal, para as comparações Brasil e resto do mundo. Vou dar só um exemplo para vocês. O Brasil tem 23 vezes o tamanho da Alemanha. O Brasil tem 100 vezes o tamanho de Portugal, de extensão territorial. O Brasil tem 10 vezes a população, 20 vezes a população de Portugal. O Brasil tem 23 vezes a população da Suécia. Então, veja, os exemplos europeus são importantes, a gente sempre aprende, mas nós temos que olhar o nosso território, são 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 210 milhões de brasileiros, com uma vasta extensão territorial, com uma diferença enorme de desenvolvimento regional. São Paulo, um nível, a região sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, sul. Então, acho que tem que ter cuidado nessa análise, respeitar as características regionais. E, mais do que isso, quando a gente está tratando de resíduos, Ulisses, nós temos que ter uma visão sistêmica, que significa ter uma visão que considere variáveis ambientais, sociais, tecnológica, de saúde pública e econômica. Então, dentro especificamente da questão de resíduos, para concluir, a questão, só para concluir a abordagem do profissional, onde eu vejo uma oportunidade enorme é na capacitação das cooperativas de catadores e catadoras de materiais e esclaves, valorização dessa classe, contratação das cooperativas para executar determinados serviços de coleta seletiva. Eu acho isso fundamental. Tem que qualificar, preparar as cooperativas, que, veja, são inúmeras cooperativas, muitas delas muito bem preparadas, outras que precisam de suporte, orientação, assessoria, e, com isso, o município tem um papel importante, o setor privado também tem no âmbito da implementação da logística reversa, então, acho que tem um bom trilhar aí pela frente. Muito bom. Fábio, por favor, eu queria entender um pouco essa questão da cooperativa que ele acabou de citar aí. Nós temos uma, você falou, a Cocacis, ela não tem nenhum vínculo, vamos dizer assim, ambiental com o município, ela é uma entidade privada e o município tem alguma alguma forma de fiscalizar essa, vamos colocar, essa parceria entre eles e o poder público permite que haja uma fiscalização? Estou falando isso porque aqui, voltando aqui aos internautas, nós tivemos mais duas colocações aqui falando, criticando a coleta, né? Então, nós temos aqui o Tiller mesmo, reclama que para cobrar do contribuinte tudo é bonito, Dorothee Cruz aqui traz o exemplo dos wetlands, que são aqueles jardins flutuantes de filtragem, de esgoto, como uma sugestão de coisas que poderiam ser implantadas, a Maria José Francelino Nogueira critica diretamente que os coletores não fazem uma coleta decente. E o José Aparecido lembra que, além de Penápolis, tem a experiência de Vitória da Conquista na Bahia, que também foi por uma experiência semelhante à que ele narrou ali atrás. Então, como é que fica a explicação do município com a cooperativa, que me parece que é a única que nós temos hoje, e se existe perspectiva de vocês ampliarem isso, abrir para outras empresas, até porque a gente sabe que o rico, o lixo do brasileiro, ele é muito rico. Existem empresas em outros países que fazem o serviço de tratamento do lixo de graça apenas pelo valor que eles arrecadam fazendo o tratamento desse lixo, principalmente tratamento do lixo eletrônico. Então, como é que você explicaria para a gente como é que é essa relação? É importante, Ulisses, a gente mencionar algumas questões antes. A CIS tem um plano de saneamento aprovado em 2018 e tem também o plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, também de 2018, onde nós fizemos todo um estudo com a questão da coleta seletiva, o quantitativo disso, os estudos dos tipos de resíduos, enfim. Hoje, a adesão é pequena dos munícipes. Nós temos uma adesão abaixo de 20% dessa coleta seletiva, que é feita hoje pela Cocacis. A cooperativa recebe um repasse, hoje o valor salvo, em maior engano, porque quando eu estava secretário era em torno de R$ 510 por tonelada recolhida, e hoje, a ideia, a intenção com essa tarifa é justamente trazer mais recursos, capacitação para os cooperados, e eles, além de eles fazerem a coleta seletiva, eles disponibilizam funcionários para fazer a coleta diária. Eu acho muito importante esse momento que nós estamos debatendo e discutindo a coleta de Assis. A coleta de Assis, eu volto a ressaltar, ela é muito consistente, porém, há uma má educação da população, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu passo todos os dias nas ruas, eu vejo, por exemplo, nós temos o resíduo disposto de uma forma completamente inadequada, as pessoas utilizam sacolinhas de mercado de forma precária, colocam o resíduo no local inadequado, esse resíduo fica exposto muitas vezes em tempo antes de ser realizada a coleta para os coletores dentro do caminhão. Nós temos uma peculiaridade na forma de coleta, porque a coleta nossa não é porta a porta, ela é feita na forma de bandeiras. O que é isso? Ou seja, nós temos pontos estratégicos das esquinas para que os caminhões passem coletando e os coletores passam, então, antes, um pouco antes, no máximo uma hora antes, eles fazem o recolhimento dos materiais colocando nas bandeiras, muitas vezes isso causa um transtorno, a gente entende isso, a gente sabe que podemos melhorar com isso e tudo isso passa, obviamente, por uma melhoria de recursos econômicos, financeiros, para a gente poder implementar essas melhorias, mas ela ocorre diariamente dessa forma por bandeiras, então, quando o município fala assim, a coleta é muito ruim, eu acho que as duas coisas precisam melhorar, podem melhorar e precisam melhorar, tanto a educação do município, que para ele é a mensagem do saquinho, marrei meu saquinho, coloquei para fora, já não é mais problema meu, não é bem assim, nós temos que realmente colocar ele em resíduos, em embalagens adequadas, em saco reforçado, no horário adequado, senão a gente corre risco de não ter uma boa coleta, de ter um problema cotidiano aí, de a chuva vem, leva o saquinho, o saquinho vai parar na boca de lobo, aí vem um outro problema da limpeza pública, que também acaba sendo um problema de resíduo, onde muitas vezes a coleta de lixo passou e precisa ter um trabalho muitas vezes aí depois de revisão disso, então, tudo isso passa por um processo de discussão ampla e decobrança desse serviço, o doutor Fabrício colocou muito bem, esse é um processo que precisa acontecer, então, nós temos uma expectativa muito grande que com essa tarifa nós possamos ampliar os repassos para a cooperativa, ampliar os empregos, inclusive, dessas áreas, e com uma solução mais tecnológica, com uma transformação, por exemplo, criando uma usina de transformação de resíduos aqui na nossa região, isso com certeza vai fomentar a geração de empregos e isso vai ser muito mais interessante do que o município continuar destinando a ter o controlado simplesmente de uma forma precária, de uma forma ruim, ambientalmente inadequada, aonde nós vamos continuar com o problema e sem gerar os empregos, então, eu acho que passa por essa reflexão. Muito bom. Bom, eu acho que agora estamos chegando próximo ao final do nosso programa, eu vou voltar a insistir na questão do pagamento da taxa, porque eu ainda não estou muito confortável, viu, doutor Fabrício? Como é que é mesmo esse negócio? Não vai ter jeito? Estou fazendo essa brincadeira, porque estou aqui acompanhando também o debate lá da Câmara, e o que eu percebo é o seguinte, as pessoas, de uma maneira geral, estão muito chateadas com o fato de ter que pagar, e eles continuam enxergando na figura do prefeito, que obviamente é o que aparece num primeiro momento, como responsável pela cobrança. Os comentários vêm no sentido de que é uma atitude, vamos dizer assim, egoísta até, do prefeito, e as pessoas querem saber, e aí depois eu gostaria que o doutor Fábio Nossack já pensasse em como nos responder, eles querem saber assim, na eventualidade de a gente pagar mesmo, que me parece que pelo que o senhor já colocou, doutor Fabrício, é alguma situação meio que inevitável, né, na eventualidade de ter que pagar, doutor Fábio Nossack, como é que vai ser destinado essa arrecadação, né, como é que está previsto para onde vai, se já tem ideia de valores, então, por favor, como envolve número, vou deixar você fazer uma continha aí, vou seguir com o doutor Fabrício. Doutor Fabrício, a questão da sustentabilidade econômica, então, já vimos que o serviço, ele é custoso, ele tem muitas variáveis que envolvem custos, né, a gente viu transporte, armazenamento, despejo, enfim, muito custo, mão de obra envolvida, né, agora, isso daí está sendo uma necessidade arrecadar dinheiro para cobrir esses custos, então, na verdade, as pessoas estão reclamando que vão ter que pagar, mas, pelo que eu estou entendendo aqui, já está sendo pago de alguma maneira, porque, se o poder executivo tem que pagar esses custos, porque eles são custos reais, existem, esse dinheiro está saindo do cofre público, que é alimentado com os impostos que a população paga, então, a questão já está sendo paga, o problema é que, talvez, se você tiver uma taxa que identifique diretamente o gerador daquele lixo, a pessoa que causou aquele custo e cobrar dela diretamente, talvez, você não tenha que usar, lançar a mão de recursos do Tesouro Municipal. Mas, aí, vem uma outra pergunta, legal, eu vou pagar, o município vai parar de ter esse custo, mas, quem fiscaliza? Minha pergunta para o senhor é, como é tratada a questão da fiscalização nessa nova legislação? Veja, Ulisses, controle e fiscalização, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Ministério Público, então, é aí que estão os agentes de controle e fiscalização que têm que acompanhar se o município está cumprindo a lei de saneamento que prevê a obrigação de assegurar a sustentabilidade econômica financeira do serviço e que, por consequência, o município cobra ou faz a arrecadação, faz a cobrança de recursos suficiente para cobrir os custos, as despesas do manejo de resíduo sólido. Então, sim, ah, Fabrício, já cobra no IPTU. Primeira pergunta, cobra no IPTU, sim ou não? Se não, já deveria cobrar. Se cobra, ok. A segunda pergunta é, o que cobra? Cobre os custos? Não, então, tem que buscar cobrir. metodologia de cálculo tem várias, tem várias formas de você inferir o cálculo da despesa, do transporte, do tratamento, da disposição final ambientalmente adequada. Agora, a principal mensagem, Ulisses, é que quem gera o lixo somos nós. equivocada? Não é porque estava sendo feito de forma equivocada por Ventura, que não era cobrado antes do munícipe, do usuário de serviço, que vai deixar de cobrar para frente. A lei não é do município, a obrigação está imposta pela lei federal. O que o município está fazendo é cumprindo uma regulação federal, que é o novo marco do saneamento. E ele não tem opção de não cobrar. Até porque responde juridicamente por causa disso. Responde com base na lei de improbidade administrativa, lei de responsabilidade fiscal, lei de crime de responsabilidade, lei de crimes ambientais, um vasto arcabouço jurídico que penaliza e responsabiliza aquele que não cumprir com a lei de saneamento. E queria aproveitar aqui e deixar, Ulisses, para quem tiver mais interesse também em acompanhar o tema, eu tenho algumas publicações na área de resíduos, convido o pessoal que está acompanhando para acessar www.fabriciosoler.com.br lá no meu site, na publicação, vocês vão encontrar e-book gratuito, que é esse aqui, que traz mais de 100 decisões judiciais relacionadas a resíduos, visando eliminar lixões, fechar lixões, implementar o plano de gestão integrada, dentre outras diretrizes, e também esse aqui, por último, também que não deixaria de mencionar, que é a gestão de resíduos sólidos, Ulisses. Esse é o livro, na quarta edição, é o livro número um na área de resíduos no país. Tenho muito orgulho de ter escrito com o Carlos Silva Filho, que é um grande amigo e uma referência no setor, que é o presidente da BRELP, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Urbana, e hoje é uma obra de referência para quem tem interesse na área de resíduos e está acompanhando a gente nesse debate. A questão é muito complexa. Eu acho que nós vamos ter um trabalho muito grande aqui para explicar para a população o trâmite todo do que é uma legislação desse tamanho, que engloba tantos aspectos da vida coletiva, porque afeta o meio ambiente, que afeta todo mundo numa última instância. Então, eu acho que é importante. Agora, eu fico preocupado, e aí, doutor Fábio Nossack, eu fico muito preocupado porque o assunto meio ambiente, essas questões, elas não são questões normalmente discutidas no dia a dia das pessoas. Isso aí gera um trabalho adicional para o poder público, quando, por exemplo, tem que explicar que isso daí é uma resolução federal. E se você gosta ou não, você tem que cobrar do deputado federal que votou nessa lei. Se caso, você não tenha ainda a consciência de que é uma lei importante, porque envolve a toda a população. Então, por favor, diga para nós aí, nas suas palavras finais, qual a mensagem que o senhor tem para a população, para mostrar que ela deve confiar no que o poder público está fazendo. Existe motivo para desconfiar? Para onde vai essa arrecadação, o doutor Fábio? Olha, Ulisses, nós fazemos um investimento muito alto na destinação de resíduos sólidos urbanos. Nós fazemos um repasse para a Coca-Cis de em torno de 210 mil reais mês, que ao longo do ano ainda dá 2 milhões e 600 mil reais. Mas o que a gente destina hoje no aterro de Coatá, no aterro de resíduos urbanos, onde lá nós pagamos uma taxa de 98,50 a tonelada, sem contar o custo que nós temos com o transporte. Ou seja, se a gente for colocar na ponta do lápis, isso vai para em torno de 115 reais por tonelada, com tranquilidade. Então, nós estamos falando de quase 3 milhões de resíduos sólidos para o aterro. Então, o conjunto dessas duas continhas dá mais de 5 milhões, sendo que a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, que não é a secretaria a qual eu estou, agora que estou de planejamento do óbvio e serviço, mas essa secretaria tem um orçamento anual de 9 milhões. Então, se a Secretaria não tem uma secretaria, isso sem contar os vencimentos dos funcionários, dos servidores, mais de 60% está indo para a destinação de resíduos sólidos urbanos. Então, como é que a gente quer uma cidade mais bonita, com um paisagismo mais bem feito, com uma arborização bem cuidada, nós temos visto a cidade realmente bem cuidada e é quase que um milagre, um bom serviço que a secretaria tem feito com muito pouco. Então, a gente tem condição de melhorar muito, melhorar muito com esse incremento dessa taxa que ela não é cobrada. Hoje a taxa não é cobrada, não é cobrada no IPTU, não é cobrada de nenhuma outra forma. ou seja, todos pagam a partir do momento que você está contribuindo com o ISS ou com o seu IPTU, com todos os recursos que a arrecadação do Tesouro Municipal recolhe, esse percentual vai lá para a secretaria e a secretaria tem que pagar tudo isso. Então, indiretamente ainda tem outros custos, que é o custo dos servidores envolvidos, o custo de manutenção dos equipamentos, dos caminhões, que são caminhões, nós temos 12 caminhões de compactadores de lixo, nós temos praticamente uma frota imensa aqui para cuidar. Então, realmente, a saúde da coleta e a melhoria da coleta, ela passa por esse acréscimo, por esse valor que vai ser cobrado através da taxa. Nós, inclusive, em reunião com a Câmara, passamos essa mensagem, inclusive, que o Dr. Fabrício colocou muito bem, olha, nós não temos escapatória, o marco regulatório é muito claro, é nossa obrigação cobrar. Hoje, o cálculo que nós temos estimado, a taxa vai partir em torno de R$ 5,00, nós estamos falando de R$ 5,00, a taxa mínima. Lógico que aquela pessoa que gera mais, ela vai pagar mais, então vai ser proporcional ao quantitativo para que seja também democrático esse tipo de cobrança. vai variar de acordo com o que se gera de resíduo. Então, a partir daí, nós teremos uma ampla discussão, os valores ainda não estão definidos na sua totalidade, mas ele parte desse valor para a gente ter realmente saúde financeira dessa questão. Gostei muito das sugestões do Dr. Fabrício, de leitura, quero já adquirir para ter mais conhecimento, tenho certeza que esse vasto conhecimento e a jurisprudência nos ajudam muito no cotidiano e para a vida também. Então, obrigado aí, Ulisse, pelo convite e obrigado ao Dr. Fabrício por todas as informações trazidas. Dr. Fabrício, muito obrigado por estar conosco, obrigado por trazer os esclarecimentos do funcionamento da questão aqui no nosso município, tenho certeza que muitas das pessoas não têm noção do volume que é tratado e aí falando ainda das pessoas da nossa cidade, voltando aqui aos internautas, gostaria de agradecer a Magali Becheli, ela fez aqui umas colocações sobre a questão da forma como é colocado os bichos, que possibilita que cachorros, gatos, rasguem, enchem a calçada de lixo e surgem à frente das casas. Ela questiona também de que a iluminação pública, por exemplo, ela paga, vem no IPTU e vem também à conta da energia que são forças de cobrança que ela acha que está em duplicidade. O senhor Apagio Santos fala que municipalizar o serviço da coleta é uma questão de visão social ou de vontade política. Dá para perceber que o doutor Fabrício tem uma tendência à privatização. Depois, o senhor pode falar sobre isso. Só um parênteses, Ulisses. Não dá para ler tudo, mas... Oi. Mas só um parênteses, só para esclarecer. Não é privatizar. Privatizar é diferente de conceder. Privatizar é o que aconteceu com a Vale, por exemplo. Então, privatizou e vendeu uma empresa pública para o privado. Eu falo em conceder. O Estado tem o serviço que ele precisa prestar, ele não tem recurso para fazer investimento, então, ele concede por um determinado período, 20, 30 anos para o privado e depois isso volta. Então, concessão, parceria público-privada é diferente de privatização. Então, temos dois assuntos que é importante a gente não confundir que juridicamente são diferentes e tem efeitos diferentes por consequência. Só para esclarecer que eu falei em concessão, conceder para o privado por um determinado período e depois retorna para o poder público. Ótimo, espero que o José Aparecido Santos, o Zezinho, tenha ouvido aí sua explicação. Então, eu queria agradecer aos dois, gostaria de pedir aqui para o meu jornalista Matheus Dora, que colocasse na tela os contatos do senhor, doutor Fabrício. Doutor Fabrício, eu já tive o contato pela Secretaria de Planejamento de Obras e Serviços, pelos canais aí da Prefeitura, mas o senhor, se tivesse condição de colocar os seus dados de contato, poderia repetir o seu endereço do site? Não, tranquilo, é www.fabriciosoler, tudo junto, um L só, fabriciosoler.com.br, não tem erro. Ali vai ter o meu contato, o e-mail, o WhatsApp, o e-book, que fiquem à disposição para discutir. Quero trazer luz para o debate, porque eu acho que é isso que é importante, a sociedade tem que participar, mas tem que ter clareza que é um serviço que nós usamos, usufruímos, e se não cobrou até agora, não significa que estava certo. Entendeu? Não é porque deixou de cobrar que estava certo, muito pelo contrário, está errado, precisa cobrar o usuário. E aí são formas de cobrar e se debate hoje no município de Assis. Muito bom. Então, muito obrigado a vocês dois, obrigado a todos os internautas que tiveram a paciência de acompanhar esse debate, esse rico debate, e eu espero encontrar todos novamente aqui na próxima quarta-feira, às 19 horas. Muito obrigado a todos, até lá. e aí O que é isso?